Temos visto todas as questões adversas que têm acontecido no estado do Rio de Janeiro. Questões climáticas, excesso de chuva em algumas regiões, outras com seca e falta de água, falta de estrutura nas escolas, nos hospitais, falta de medicamentos, obras por terminal nem iniciadas, problemas com a segurança pública, problemas com moradia, enfim. Precisamos colocar o nosso estado do Rio de Janeiro em ordem, com união, boas ideias, estratégias, projetos coerentes, ouvindo a população carioca e fluminense e trabalhando com afinco e seriedade, traremos a prosperidade devida para o Rio de Janeiro. Vamos transformar juntos o nosso estado, trazendo os tempos áureos de volta, de quando éramos a capital dessa nação. Eu sou Janine Reine, candidata a deputada estadual pelo Republicanos. Assim dá certo!